Nunca desisti. É o que o Senhor nos ensina no Evangelho hoje. Não desista. Não desista de rezar, não desista de clamar, não desista de suplicar, não desista da sua caminhada com Deus. Não desista. Nós temos empregado essa frase, nessas últimas semanas, somos derrotados, não quando perdemos uma batalha, mas quando nós desistimos. Quantas vezes o povo de Israel, ao longo da história, amargou algumas derrotas, mas nunca perderam a guerra. Porque o nosso Deus não perde, o nosso Deus não falha. E a grande decisão que precisamos tomar é estar do lado do Senhor Deus, os exércitos, aconteça o que acontecer. Se estamos clamando ao Senhor, pedindo que o Senhor nos salve, pedindo que o Senhor nos cure, pedindo que o Senhor nos hiberte, acredite. Se existe fé em teu coração, isso se dará, isso acontecerá. Mas qual é o X da questão? Qual é a dificuldade que nós temos? E por isso que o Senhor, no final do Evangelho, vai dizer, mas o problema é o seguinte, será que ainda existe fé no coração deste povo? Porque nós queremos dizer ao Senhor como Ele deve fazer. Quando dizemos ao Senhor, restaure o meu matrimônio, nós acreditamos que Deus restaurará ao meu modo. E acontece que não é assim. Deus vai restaurar a tua família ao modo dEle. Deus vai salvar o Brasil do jeito dEle. Deus vai curar. Deus vai libertar esta pessoa do jeito dEle. E aqui entra a nossa grande dificuldade. A deficiência não está em Deus, mas a deficiência está em nós. A nossa fé. Por isso que hoje o Senhor nos convida e diz, não desistam. Não desistam de rezar, não desistam de pedir, porque se um juiz iníquo, se um homem ímpio, cedeu ao pedido de uma mulher, unicamente porque ele já não suportava mais ser, ser molestado, ser importunado. Quanto mais o Senhor, aquele que é o justo, a justiça, atenderá ao teu clamor e à tua súplica. Não duvide, Ele atenderá. Você não entregou essa situação ao Senhor? Então espere nele. E faça aquilo que te cabe fazer. O apóstolo vai dizer, orai em toda circunstância. Em Filipenses 4, ainda ontem meditávamos o Santo Rosário. Nada inquiete o teu coração, nada perturbe o teu coração, nada. Mas rezai, orai, suplicai ao Senhor sem cessar. E que haja fé em nossos corações, sabe? Deus está cuidando de tudo. Aquela semente que, cujo processo inicial eu ignoro, porque eu não enxergo, mas na fé eu sei que ela está germinando dentro da terra, eu sei que ela brotará, e eu sei que ela dará frutos abundantes, mas eu preciso esperar no Senhor, eu preciso ter paciência, a paciência tudo alcança. Se tem algo que faz com que Satanás muitas vezes nos derrube, exatamente porque nele nós encontramos duas coisas, três coisas. Ele é inteligente, embora não seja sábio, Ele trabalha em todo o tempo, como diz na palavra, Ele rodeia, Ele nos rodeia a todo instante, procurando a ocasião de nos devorar. E o Senhor diz, resisti-lhe firmes na fé. Então, Ele é inteligente, por isso que nós não podemos enfrentá-lo sozinho, mas com a força e o poder de Deus, só Deus, os anjos do Senhor então que podem vencê-lo, desfazer as suas astúcias, as suas armadilhas. Ele é trabalhador, Ele está rodeando, procurando uma oportunidade única para nos derrubar. E terceiro, Ele é paciente, Ele espera, Ele está esperando a ocasião. Ele não fica investindo de qualquer maneira, mas Ele é astuto, a serpente infernal. Conhecendo as nossas fraquezas, Ele é paciente, Ele não vai investir naquele momento em que você está firme e forte, mas Ele vai procurar exatamente aquele momento em que você se encontra mais vulnerável. Entende? E o grande desafio é clamar o Espírito Santo para que, então, estejamos cheios do Espírito de sabedoria, inteligência, fortaleza. e que esperemos sempre no Senhor, tenhamos paciência, porque Deus está trabalhando na nossa santificação, na nossa purificação, na nossa libertação, na nossa cura. precisamos compreender isso, precisamos abrir o coração para esta verdade. Vamos ao Evangelho. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 8. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma e na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não quis. Por fim, refletiu consigo eu não temo a Deus nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna lhe farei justiça senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor. Ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o filho do homem, acaso achará fé sobre a terra? palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se até mesmo esse juiz inico fez justiça a essa pobre viúva por causa da sua perseverança, quem perseverar será salvo, diz a palavra. Quanto mais o vosso Pai que está no céu, quanto mais aquele que é a própria justiça, Deus fará justiça aos seus. Mas aqui está Jesus dizendo, mas será que encontraremos fé? Será que encontrarei fé? Certa vez participei de um show com a nossa Madre Kelly, eu ainda era leiga nesse tempo. E o comentário que a Madre Kelly fez a este evangelho me marcou profundamente. Ela mesmo respondeu e ela dizia assim, o Senhor encontrará fé nos filhos de Maria. Atenção, gente. Dentro em breve nós iniciaremos a turma de consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grion de Monfort. E eu quero já deixar esse convite para você. Venha participar das formações, venha preparar-se para esse momento de graça. Adentremos todos na arca do refúgio imaculado do coração de Maria. Precisamos estar refugiados ali para resistirmos a esses tempos que não são fáceis e tendem a se tornar um pouco mais difíceis. Mas a nossa vitória é certa sob o manto dela. Você que como eu já se consagrou, vamos renovar a consagração juntos como família de oração. Sim, o Senhor encontrará fé sobre a terra exatamente no coração daqueles que são filhos de Nossa Senhora, consagrados à Nossa Senhora. Ela não permitirá que a fé se apague em nossos corações. é hora de crescermos na fé, é hora de crescermos no amor a Deus. Quanto mais essa escuridão avança, mais devemos também nós avançar no amor a Deus, numa fé apostólica, para que possamos resistir aos dias maus, inabaláveis no cumprimento do nosso dever, como rezamos na consagração. entreguemos-nos à Santíssima Virgem Maria, pelo poder que lhe concedeu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu, Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos às promessas de Cristo. A Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permitir que vos louve, ó Virgem Sagrada, dá-me força contra os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta palavra, diga para esta pessoa querida, amada, não desista, não desista, porque os sonhos de Deus são maravilhosos e todos eles se cumprirão na tua vida. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Música 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 Legenda Adriana Zanotto